Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. E veja o que mais foi notícia na capital e no interior do estado. Em Pedra Preta, Rafael Beleze foi preso pela polícia militar. Ele é acusado de arrombar uma casa no bairro Santa Cruz e furtar diversos eletroeletrônicos, inclusive uma geladeira. Segundo a polícia, Rafael já tem passagem pela delegacia, pelo mesmo crime e formação de quadrilha. O Conselho Nacional de Justiça decidiu hoje pela aposentadoria compulsória por nepotismo do desembargador José Jurandir de Lima, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A decisão foi tomada em razão de Jurandir ter empregado dois filhos em seu gabinete entre os anos de 2001 e 2006. Em Sinop, a Polícia Federal apreendeu 1,4 kg de cocaína. A droga estava armazenada em uma garrafa térmica. O acusado foi encaminhado para a delegacia da cidade. Os servidores da área instrumental do governo fizeram hoje uma manifestação no pátio do Palácio Paiaguás, onde foi decidida pela suspensão do movimento grevista, depois de uma conversa com o governador. Amanhã, eles se reúnem com o secretário de Fazenda, Eder Moraes, escolhido como representante do governo para dar continuidade nas negociações.